O programa e amigos do Ricardo Niime é um oferecimento de Niime, assessoria contábil e fiscal Parla, assessoria em comunicação e jornalismo empresarial NNK, consultoria em imagem e ação corporativa Zero quilômetro multimarcas, veículos novos e seminovos E-Tec, professor Dr. José Dagnoni, ensinos médio e técnico M-Park, arquitetura, design e paisagismo Olá amigos, enfim, é sexta-feira, 3 de abril de 2015 É aí o comecinho do feriado da Semana Santa para todos nós É um prazer estar dividindo esse momento tão agradável com vocês Espectadores do programa e amigos aqui na internet Eu sou Ricardo Niime, idealizador do projeto e amigos pelo audiovisual E apresentador do programa e amigos na internet E você pode acompanhar o nosso programa e amigos através do nosso portal na internet www.iamigos.com.br Quer se utilizar do Youtube? Você que tem um aplicativo pelo celular ou pela sua Smart TV? Fique à vontade no www.youtube.com.br E se quiser nos acompanhar pelas redes sociais Fique à vontade no www.facebook.com.br Ou através do Twitter no arroba programa e amigos E ainda você tem a opção de estar neste número através do WhatsApp Ficar sabendo aí as coisas que acontecem aqui no programa e amigos E se quiser pode escrever uma mensagem para a nossa produção No contato arrobae amigos.com.br E por falar no programa e amigos Vamos ver o que a nossa produção preparou para o programa desta semana Oh, 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 oh Amém. Muitas atrações no programa e amigos desta semana, fim de semana prolongado aí do final de semana santo aqui para todo o país, né? Nós brasileiros temos, é o nosso primeiro grande feriado aí depois do carnaval e você já deve ter visto as mudanças que aconteceram no nosso portal na internet, então todas as notícias aqui das regiões metropolitanas e Campinas e Sorocaba e das aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba, você fica sabendo tudo dentro do nosso portal no www.iamigos.com.br. E agora vou rodar a vinheta de abertura e daqui 35 segundos voltamos com mais programa e amigos aqui na internet. Estamos de volta com nosso programa e amigos aqui. Agora no programa e amigos vamos ver as novidades, né? Ou a novidade do mundo da tecnologia. Aí uma matéria especial da Google que promete aí revolucionar o mercado dos computadores. Vamos conferir com o nosso tech. Um oferecimento de M Park, arquitetura, design e paisagismo. O Google apresentou nesta semana o Chromebyte, um diminuto computador criado pela empresa em parceria com a Asus, que se conecta ao monitor ou TV por meio da conexão de entrada HDMI. O Chromebyte roda o sistema operacional Chrome OS, também da Google, e será lançado no terceiro semestre de 2015 nos Estados Unidos por 99 dólares. Ele é o equivalente a um gabinete de computador, mais conhecido no Brasil por CPU, só que do tamanho de um pendrive das antigas, quando tinha o corpo maior e alongado. Muito legal esta novidade da Google em relação aos computadores ainda neste ano. No nosso canal tech e outras informações você pode conferir do mundo da tecnologia no nosso portal. Vai lá em www.iamigos.com.br, clique em tech e você está recebendo ali as últimas informações desta semana que passou aí do mundo da tecnologia. E agora no programa aí amigos, vamos ver uma matéria especial sobre o bem-estar. Aí o pessoal de Limeira, do Senac de Limeira, vai acontecer aí uma atividade da massoterapia. Vamos conferir no nosso bem-estar. De 14 de abril a 22 de maio, o Senac Limeira oferece atendimentos de massagens orientais, como tuiná, aurículo, shiatsu, ventosa terapia e moxa bustão. Os atendimentos serão oferecidos em dias específicos e com horário marcado. O agendamento deve ser feito na própria unidade, com apresentação de documentos pessoais como RG e CPF para realizar o cadastro. Muito legal essa atividade aí no Senac Limeira, de massoterapia. Então você, se quiser participar, consulte lá a programação dentro do Senac Limeira. E outras informações sobre saúde, beleza, gastronomia, viagens, você confere tudo no nosso portal na internet, no www.iamigos.com.br. Acesse ali o bem-estar e você vai estar por dentro das últimas novidades na questão de saúde, beleza, moda e também de gastronomia. Agora, no programa em amigos, vamos ver aí as principais atividades das próximas semanas das entidades e dos clubes sociais nas regiões metropolitanas de Campinas e Sorocaba e nas aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba com o nosso Amigos do Bem. Shopping Amigos A APAI americana convida a população a participar da 23ª campanha Pizza Solidária. A retirada das pizzas acontecerá no dia 10 de abril, das 10 da manhã às 7 da noite, na sede da APAI americana. Preço de cada pizza, R$ 20,00. A APAI Sumaré convida a população a participar da Pizza Solidária para quem tem fome de fazer o bem. A nossa gratidão acabou de sair do forno. As pizzas serão entregues na quinta-feira, 16 de abril e sexta-feira, 17 de abril, até às 4 horas da tarde, na sede da APAI Sumaré. Preço de cada pizza, R$ 20,00. É isso aí, vamos ajudar as entidades sociais dos municípios aqui das nossas regiões metropolitanas de Campinas e Sorocaba e nas aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba. Nessa semana, como você viu, está acontecendo as pizzas solidárias. É muito importante ajudar as entidades para que elas continuem ajudando as pessoas nessas regiões. E agora no programa, amigos, vamos ver as principais atrações culturais do fim de semana com a nossa Agenda Cultural. Os sucessos da música sertaneja na sexta universitária com a dupla Rogério e Vinícius e o cantor João Ricardo, na Diamond, em Americana, nesta sexta-feira, a partir das 11 horas da noite. Os sucessos da música sertaneja no Sabadão Sertanejo com a dupla Márcio e Douglas, na Diamond, em Americana, neste sábado, a partir das 11 horas da noite. O papai usava, de manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava. Os maiores sucessos da MPB e do samba com Samba Daninha, no No Canto Bar, em Nova Odesta, neste domingo, a partir das 3 horas da tarde. A banda Pink Floyd Brasil toca os maiores sucessos do Pink Floyd no Teatro Castro Mendes, em Campinas, neste domingo, a partir das 7 horas da noite. Região Metropolitana de Sorocaba Os clássicos internacionais com a banda Mustang 68 e a discotecagem com o DJ Emerson Punk no Hangar 51 em Sorocaba, nesta sexta-feira, a partir das 11 horas da noite. Muita música eletrônica com o DJ Fernando Mesquita e o DJ Carlito Toleto, na WK Lunch Bar, em Sorocaba, neste sábado, a partir das 11 horas da noite. A festa Pink and White, com 7 DJs na pista principal, no Mezanino e na pista externa, da Anzu Club, em Itu, neste sábado, a partir das 10 horas da noite. A mistura de MPB, pop e rock nacional da banda Sorocaba na Maria Madame, no Depois Bar e Arte, em Sorocaba, neste domingo, a partir das 7 horas da noite. Precisa sorrir, precisa chorar, precisa comer primeiro, é que bate ser humano, ser humano, ser humano, ser humano... Aglomeração Urbana de Jundiaí A festa Pink and Black, com muito sertanejo, House Club, com a dupla Rico e Juan, Felipe Cabral e Matheus Mafra, e a House Music, com o DJ Igor Mesquita, no Cochabamba Sport Bar, em Jundiaí, nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da noite. A mistura do pagode com samba do grupo Um Só Ideal e o sertanejo universitário, com a dupla Jaime e Alexandre, no Cochabamba Sport Bar, em Jundiaí, neste domingo, a partir das 5 horas da tarde. Aglomeração Urbana de Piracicaba O tributo a Chico Sais e Nação Zubi, com o grupo Caboclo de Lança, na Estação Cultural em Piracicaba, nesta sexta-feira, a partir das 11 horas da noite. A festa Sminorf apresenta Okan Live, mais a participação do DJ Danilo, na Mr. Dante, em Piracicaba, neste sábado, a partir das 11 horas da noite. A festa Sminorf apresenta Okan Live, mais a participação do DJ Danilo, na Mr. Dante, em Piracicaba, neste sábado, a partir das 11 horas da noite. Muitas atrações culturais para o seu fim de semana aqui, nas regiões metropolitanas de Campinas e Sorocaba, e nas aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba, com a Agenda Cultural. E você quer ver as outras atrações? Basta acessar o nosso portal na internet, www.iamigos.com.br, vá lá em Agenda Cultural, e você vai estar por dentro das principais atrações culturais do fim de semana e da próxima semana na sua região que você reside. E agora no programa, amigos, vamos ver os filmes que estreiam nas salas de cinema, dois filmes muito aguardados, estreiam nas salas de cinema, nas regiões metropolitanas de Campinas e Sorocaba, e nas aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba, com o nosso cinema. Oferecimento de NNK, consultoria em imagem e ação corporativa. Estreia nas salas de cinema o filme Velozes e Furiosos 7, que marca o último filme do ator Paul Walker, que morreu num acidente de trânsito no ano passado em Los Angeles. A história marca a vingança de Ian Shaw, interpretado por Jason Statham, irmão de O. Shaw, de Velozes e Furiosos 6, que passa a perseguir Dominique Toretto, interpretado por Vin Diesel e sua equipe. No seio de uma raça alienígena chamada Booth, vive um sujeito solitário chamado O. Estreia nas salas de cinema a animação Cada Um Na Sua Casa, da DreamWorks, que conta a história de uma raça alienígena que invade a Terra para se esconder de seus maiores inimigos extraterrestres. Ainda bem que tem uma vasilha cheia de limonada. Não bebe a limonada. Cada Um Na Sua Casa Muito legal aí o tão aguardado filme Velozes e Furiosos 7, que estreiam aí nas salas de cinema e também a animação da DreamWorks aí nas regiões metropolitanas de Campinas e Sorocaba e nas aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba. Agora no programa aí, amigos, vamos ver aí uma exposição que está acontecendo no Senac Piracicaba. É uma exposição de moda em relação aos figurinos utilizados pela atriz Audrey Hepburn. Então vale a pena você conferir na nossa expo. Um oferecimento de 0km multimarcas, veículos novos e seminovos. Até o dia 10 de abril, o Senac Piracicaba proporciona ao público a oportunidade de apreciar gratuitamente a representação de figurinos usados pela atriz Audrey Hepburn em filmes como Cinderela em Paris e Bonequinha de Luxo. As peças que compõem a mostra foram desenvolvidas por estudantes do curso Bacharelado em Design de Moda e Modelagem do Centro Universitário Senac, organizadas nessa exposição pelos estudantes do curso técnico em Produção de Moda. Muito legal essa exposição aí dos figurinos da atriz Audrey Hepburn, que está ali no Senac Piracicaba. E se você quer conferir aí as exposições que estão na sua cidade, na sua região, fique à vontade. Navegue no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Vá lá no Acontece e procure no Expo. Você vai estar tendo aí todas as informações que você precisa. Agora no programa I Amigos, vamos ver aí a peça de teatro O Meu Passado Não Me Condena com a Fernanda Souza, que estará neste fim de semana na cidade de Campinas, no nosso teatro. O oferecimento de NIMI, assessoria contábil e fiscal O espetáculo, estrelado por Fernanda Souza, é uma comédia onde a atriz resolveu abrir a sua vida, suas memórias e seus personagens. E ao lado do amigo e produtor Leo Fux, resolveram teatralizar e dar vida a todas essas lembranças. Neste fim de semana, na sexta e no sábado, a partir das nove horas da noite, e no domingo, a partir das sete horas da noite, no Teatro Brasil Quirim, no terceiro piso do Shopping Iguatemi, em Campinas. O meu sonho de infância, onde eu estive durante quatro anos e ele não me pertencia mais. Aí nessa hora a sensação que dá é que você nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Muito legal aí essa peça teatral, uma comédia, um estilo stand-up da Fernanda Souza, que vai estar aí em cartaz nesse fim de semana na cidade de Campinas. E se você quer conferir as outras peças de teatro que estão aí na sua cidade, na sua região, fique à vontade, navegue no nosso portal www.iamigos.com.br. Vá lá em Acontece, clique em Teatro e você vai estar ali com todas as informações para você pegar uma peça de teatro aí no seu fim de semana. Agora no programa em Amigos, chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos, dos nossos amigos das redes sociais, a homenagem aos aniversariantes da semana. Um oferecimento de M Parque, arquitetura, design e paisagismo. E agora chegou o momento de dar os parabéns aos aniversariantes da semana. Na segunda-feira, 30 de março, foi a vez do nosso amigo Guilherme Quintério, que é o Head Market do Shopping Hortolândia. Parabéns! Também foi a vez da nossa amiga Márcia Pires, que é coordenadora de treinamento em RH do Walmart na cidade de Americana. Também foi a vez da nossa amiga Mariana Mesquita, dos tempos de CLQ Colégio, em Piracicaba. Também foi a vez da nossa amiga Sandra Regina Possebon, da Secretaria de Saúde da cidade americana. E o nosso amigo, grande Tatá, o Tarcísio Roberto, da Rádio Azul Celeste, seu comando azul, todas as manhãs ali na Rádio Azul Celeste, na cidade americana. Tatá, seu programa, cada vez melhor, tá? E parabéns! Na terça-feira, foi a vez do nosso amigo fotógrafo da cidade de Iracemápoles, o Tiago de Gaspari. Na quarta-feira, primeiro de abril, não é o dia da mentira, é aniversário dos nossos amigos, o Edson Paulo Fernandes, o Silmadruga, que trabalhou comigo lá na CNT em São Paulo. Também foi a vez do nosso amigo Fábio Martinelli Casemiro, o H para muitos aí, né, que é professor músico da cidade de Piracicaba. Também foi a vez dos nossos amigos que estudaram comigo na Unesp, na cidade de Bauru. A jornalista Patrícia Paixão, a radialista Melina Marçon e o nosso amigo cameraman Sandrão, o Sandro Galvão. Parabéns! Na quinta-feira, 2 de abril, foi a vez da nossa amiga e tia, Fátima Paschini, de americana. Parabéns! Também foi a vez do nosso amigo Fernando Mendes, da cidade de Catanduva. Também da nossa amiga Margarida, da Sapequinha Festas, da cidade de Americana. E a nossa amiga jornalista, Roberta Kawashima, desde os tempos da Unesp em Bauru. Na sexta-feira, 13 de abril, foi a vez da nossa amiga Adriana Dunk, lá de Joinville, Santa Catarina. E os nossos amigos da dupla sertaneja João, Inácio e Ricardo, de Americana. Também foi a nossa amiga Jô Ribeiro, de Santa Bárbara do Oeste. E a nossa grande amiga lá de Piracicaba, do Clube Nipo Brasileiro, da cidade de Piracicaba. A nossa amiga Cássia Kawai. Parabéns! Também! No sábado, foi a vez do nosso amigo Matheus Piedade, dos tempos de Série Q Colégio em Piracicaba. E também do doutor Klaus Tober Santa Rosa, médico veterinário, mora em Limeiro. Mas atende aqui toda a região de Limeira, Campinas, Americana. Piracicaba está sempre aí viajando e atendendo e socorrendo os animaizinhos. Parabéns! No domingo, é a vez das nossas amigas Isabela Nicolete, da cidade americana. E a Mari Joyce Caprara, de Santa Bárbara do Oeste. A todos vocês, felicidades e parabéns. Comemore, parabéns, gente. Um abraço, felicidades e um feliz aniversário. O programa E Amigos dessa semana está chegando ao seu final. Quero desejar agradecer a sua audiência e o seu carinho com o nosso programa E Amigos aqui na internet. E você pode acompanhar o nosso programa E Amigos através do nosso portal na internet, www.eamigos.com.br. Pode acompanhar através dos aplicativos do YouTube, nos smartphones, nos tablets e também no Smart TV. Fique à vontade no www.youtube.com.br. E se quiser acompanhar todas as informações da nossa produção, do programa, fique à vontade. Navegue aí pelas redes sociais no www.facebook.com.br e no Twitter, no arroba programa E Amigos. E também você tem este número que é o nosso WhatsApp. E também, se quiser, pode escrever uma mensagem para a nossa produção, contato arrobaeamigos.com.br. Quero desejar a você, sua família, seus amigos, um ótimo fim de semana prolongado, sem exageros. Muito ovo de Páscoa, vamos comer um peixinho hoje na sexta-feira, que é para até ajudar o nosso corpo, o nosso metabolismo. Mas sem exageros, porque eu quero contar com vocês, sexta-feira que vem, com mais um inédito programa E Amigos aqui na internet. E vou deixar com vocês com uma música especialmente escolhida para a produção. E como não poderia deixar de ser, né? Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Um oferecimento de E-Tec, professor Dr. José Dagnoni. Ensinos médio e técnico. Olha a gordinha na balada, cheia de má intenção, ela quer eu, de novo eu. Tá viciada na minha boca e eu querendo afastar, é confusão, não, de novo não. Me ignorei, a coitadinha ficou no canto, na vontade, já tava me apaixonando. Ai meu Deus, isso não vale. Nenhum ano se passou, usei minha melhor cantada. Olha ela aí, toda malhada, tá top, dano e pop na noitada. Ei mundinho, que dá tanta volta. Cheguei na ex-lortinha, tá ainda mais gostosa. Olha eu correndo atrás, tudo que ela queria. Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia. Ei mundinho, que dá tanta volta. Cheguei na ex-lortinha, tá ainda mais gostosa. Olha eu correndo atrás, tudo que ela queria. Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia. Mudou da noite pro dia. Ignorei, a coitadinha ficou no canto, na vontade, já tava me apaixonando. Ai meu Deus, isso não vale. Nenhum ano se passou, usei minha melhor cantada. Olha ela aí, toda malhada, tá top, dano e pop na noitada. Ei mundinho, que dá tanta volta. Cheguei na ex-lortinha, tá ainda mais gostosa. Olha eu correndo atrás, tudo que ela queria. Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia. Ei mundinho, que dá tanta volta. Cheguei na ex-lortinha, tá ainda mais gostosa. Olha eu correndo atrás, tudo que ela queria. Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia. Dererê, 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 dererê. Ei mundinho, que dá tanta volta. Cheguei na ex-lortinha, tá ainda mais gostosa. Olha eu correndo atrás, tudo que ela queria. Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia. Ei mundinho, que dá tanta volta. Cheguei na ex-lortinha, tá ainda mais gostosa. Olha eu correndo atrás, tudo que ela queria. Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia. Dererê, 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 dererê. Mudou da noite pro dia. Dererê, 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 dererê. Mudou da noite pro dia. O programa e amigos do Ricardo NIMI é um oferecimento de NIMI, assessoria contábil e fiscal Parla, assessoria em comunicação e jornalismo empresarial NNK, consultoria em imagem e ação corporativa Zero quilômetro multimarcas, veículos novos e seminovos E-TEC, professor Dr. José Dagnoni, ensinos médio e técnico M-Park, arquitetura, design e paisagismo